MÚSICA 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 Ele tá louco de balão e eu tô louca que vale Com uma peça na cintura e um camelinho Que é hoje que eu vou dar Pesci no mundo Com uma peça na cintura e um camelinho Revoada louca A mutaria acontece Pare não tocando tudo Vai rolar um match, match novinha Tudo louca, descendo até o chão Piscina de cerveja que não tem parte nem da Joga! 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 Rbadidinha! Música 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 Peguei meu paredão, já chamei a novinha Vamos fazer a barra lá na chacra de Bahia Hoje é só confissão, hoje é só botaria As minhas todas loucas, continuam a vibezinha Peguei meu paredão, já chamei a novinha Vamos fazer a barra lá na chacra de Bahia Hoje é só confissão, hoje é só botaria As minhas todas loucas, continuam a vibezinha E ela vem de malvadona, ela vem de malvadinha As minhas todas loucas, cheias de balinha E ela vem de malvadona, ela vem de malvadinha As minhas todas loucas, cheias de balinha Música O nome dele é Vão Beto Lucha Claro, tem que respirar Música 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 Ela é malvada Ela é malvada E não tem dó de mim Eu gosto quando ela E tira por demais o gemido Lá, lé, lé, lé Lá, lé, lé, lé Lá, lé, lé, lé Lá, lé, lé, lé Eu disse que ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na cincada, descende, camira lenta Ela é malvada, não tem dó de mim Hoje quando ela tira a bunda e faz o Jimmy D Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na cincada, descende, camira lenta Ela é malvada, não tem dó de mim Hoje quando ela tira a bunda e faz o Jimmy D Ai, 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 ai Se inscreva no canal. E tá ok, tá gostoso, então joga tudão. Vem que vem, vem fazer e senta pro chefão. Essa maquinha de biquíni tava em opressão. Eu tava querendo revir, recebeu pacotão. E bola aí, brisa aí, hoje a noite é de fazer. Mas o que quiser fazer, pode até subir, descer. Tô facinho, faz assim, vem de mim. E hoje eu tô facinho, facinho, facinho. E tá ok, tá gostoso, então joga tudão. Vem que vem, vem fazer e senta pro chefão. Essa maquinha de biquíni tava em opressão. Eu tava querendo revir, recebeu pacotão. E bola aí, brisa aí, que hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, crescer Tu faz assim, faz assim, vem de mim E hoje eu tô faz assim, faz assim, faz assim O céu tá rajado, tem que respeitar E hoje é sem chaveira, dia de entorrar salário Dá beco de rapariga, puma, cigarro contendo Pensa ruiva, é ruiva mesmo, mas chega a brilhar com mel Manda foto pra espelar, não com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de entorrar salário Dá beco de rapariga, puma, cigarro contendo Pensa ruiva, é ruiva mesmo, mas chega a brilhar com mel Manda foto pra espelar, não com três no motel Sextou, 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 eu sei, sei Já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei, sei Já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei, sei Já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei, sei Já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Dá beco de rapariga, puma, cigarro contendo Essa ruiva é ruiva mesmo, machiga, brilha, comela Manda foto pra espera, não comprei no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salários Aventura de rapariga, pula cigarro, o contrário Essa ruiva é ruiva mesmo, machiga, brilha, comela Manda foto pra espera, não comprei no motel Sextou, sextou, eu sei, sei, já que é sexta-feira Tu vai sentar outra vez, sextou, sextou, sextou Eu sei, sei, já que é sexta-feira Tu vai sentar outra vez, sextou, sextou E já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei, sei, já que é sexta-feira Tu vai sentar outra vez É pra pagar os paredões, aventura, pega só Seu pra rajada De cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O leitor de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando um anel pra ligar pra ela Vemos sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Quando tocou a nossa música eu chorei E cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O leitor de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando um anel pra ligar pra ela Vemos sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Eu chorei Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Quando tocou a nossa música eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena eu chorei Eu não vou estar pra casa e eu não posso viver Aqui tô sozinho na mesa, ilusão E a besteira que eu fiz foi deixar você, meu bem E ao seu lado só resta solidão E como eu pude magoar o grande amor E como eu pude esquecer o amor que eu te dei E divaná, divaná, divaná E a galeão Olha amor, é bom te ver você Olha amor, é bom te ver você Divaná E se eu não voltar pra casa e eu não posso viver Aqui tô sozinho na desilusão E a besteira que eu fiz foi deixar você, meu bem E ao seu lado só resta solidão E como eu fui magoar o grande amor E como eu pude esquecer o amor que me deu E divaná, divaná, divaná E a galeão Oi amor, é bom te ver você Oi amor, é bom te ver você Oi amor, é bom te ver você Cassсте Lila, vou te ver você Oi amor, é bom te ver você Oi amor, é bom te ver você Oi amor, é bom te ver você Legenda por Sônia Ruberti